fala pessoal beleza douglas reis aqui deixa eu estar gravando está gravando a gente vai dar continuidade da última aula que a gente fez que foi criar que a página de vendas né e aí eu pensei tem duas maneiras de você poder fazer isso aqui melhorar tá como a gente pode melhorar isso aqui a gente pode melhorar ali criando é um botão mandando a pessoa direto o manchete tá a gente pode fazer isso também que dá muito certo e lá no manchete a gente criar sequência de vendas uma sequência de conteúdos e entregar o valor para as pessoas paciente não entregar o valor não adianta não adianta que não vai dar certo preciso entregar é valor para as pessoas tá então deixa eu ver aqui deixa eu escolher o vermelho certo olha que legal a gente pode vou deixar a mãozinha branca tem várias setinhas agora que eu vi tem várias e essa aqui fica legal também no caso mandar essa mãozinha para cá essa aqui também é show de bola e aí a gente pode colocar aqui e aí a gente pode colocar aqui e aí a gente pode colocar aqui ogens trinta dias vip vip e aí vip 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 30 dias VIP, no caso aqui a gente podemos criar um botão para mandar para o Manichat. Então a gente coloca 30 dias VIP ou 7 dias VIP, você escolhe a quantidade de conteúdo que vocês querem colocar, essa parte de baixo aqui, eu aconselho você da descrição do botão que é sempre legal fazer isso. Você coloca para apenas 20 pessoas, conteúdo gratuito para apenas 20 pessoas, aqui show. Ficou o botão aqui, tá vendo que legal, a seta, você pode explorar galera, aqui é relativo, eu estou dando só uma ideia para vocês, mas vocês tem que vir aqui e parar, vocês nunca podem pegar, vir aqui e aprender o que eu estou falando e simples, e fazer só o que eu estou falando, nunca, nunca faça isso, você tem que vir aqui parar cara, se dedicar pelo menos um dia inteiro para fazer isso aqui e faz a página do seu jeito, modifica ela, muda, faz duas, três páginas para testar quando você for anunciar, anuncia para três tipos de página diferente, nunca usa uma só, entendeu, você precisa chegar no resultado e no conceito, entendeu, senão você nunca vai ter resultado, tá. Então, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, ó, lista VIP de conteúdo para apenas 20 pessoas, certo, isso aqui já vai chamar a atenção porque é só para 20 pessoas, tá. eu posso usar aqui a opção também, ó, aqui ó, no Messenger, tá. Posso pegar aqui e colocar, diminuir um pouquinho, então eu posso deixar aqui assim, ó, 30 dias VIP no Messenger, a pessoa já sabe, opa, 30 dias, 30 dias de conteúdo VIP, 30 dias VIP no Messenger, lista VIP de conteúdo para apenas 20 pessoas, então a pessoa já vai saber que, cara, quem tiver lá vai ganhar os conteúdos extremamente absurdos, tá. E aí, lembra que a gente fez aqui, o que a gente pode fazer, a gente pode aqui, ó, excluir, tá, tirar isso, aí a gente pode baixar aqui o botão que a gente criou, tá, baseado nesse botão que a gente criou, ó, ó, baseado nesse botão que a gente criou aqui, ó, baseado nesse botão que a gente criou, o que a gente pode fazer aqui, ó, tá vendo? É, eu venho aqui, deixa eu salvar aqui, senão vai que pode desconfigurar isso. Então, o que que eu fiz, tá, eu mudei a opção, de vez eu colocar pagamento, eu não coloquei, eu posso testar dois tipos de métodos, tá, vou explicar pra vocês. É, aqui, ó, beleza, aqui é o link, tá, aí a gente vai aqui no Google, digita Manichat, certo, aí você vai clicar aqui na primeira opção aqui, Manichat, você vai abrir. Abrir o Manichat, às vezes demora um pouquinho, tá, galerinha, pra carregar, faz parte, normal, entendeu? Super normal. Acontece, tá bom? Minha página, ela já tá meio aqui, que, já tá caminhando, né? Ela já tá meio caminhando, mas eu vou explicar pra vocês aqui, usando a outra página, tá, como é que você faz do zero. Ó, você vem aqui, ó, gestor de anúncio, ó, create new account. Você vem aqui, se você tá começando do zero. Aí você clica o nome, tá, no caso aqui. Você coloca... O nome do que você tá usando. E vai criar. Criou, você vem aqui, aperta com o botão direito, Traduzir página, tá. Se caso você não tiver, a mesma coisa tá escrito, então a gente vai fazer junto, ó. Se esta conta será usada para uma empresa real, sim. Aí você dá a descrição da sua empresa, o que ela faz, tá. No meu aqui, é... Consultoria Profissional, tá. No meu caso, Eu coloco aqui no meu, gestor de anúncios na internet. Tá, fecha aqui. Que tipo de mensagem você vai enviar do Manchat? Você pode selecionar todas que você quiser, tá. Você está criando essa conta para um cliente? Se sim, você coloca sim. Se não, não. Você só continua aqui, ó. Aí você vem e continua. Beleza? Ó, criou. Grupo secreto. Aí você vem aqui, ó. Conectar ao Facebook. Aí você vem, clica conectar. Aí você escolhe aqui, ó. Você pode escolher a página. Eu tenho várias páginas aqui, né, que eu administro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou usar esse aqui. Ah, não. Já está conectado. Esse aqui também. Espera aí. Vou mexer nas páginas aqui. Não é minha, não. Esse aqui também. Aqui, eu vou conectar nesse aqui, ó. Dou R$12,00 aqui. Beleza? Pra vocês verem. Aí você clica aqui e ele vai enviar. Aí aqui, ó. Tá vendo? Ele criou a URL. Você copia. Tá? Control C. Aí você vem aqui. Na página de venda. Control V. Certo? Você já linkou o seu link com o botão. Porque a pessoa vai clicar. Ela vai ser direcionada pro seu message pessoal da sua página. Beleza? Só pra vocês poderem entender isso aí melhor. Beleza. Fez isso aí. Cara, você vem aqui, ó. É... Automação. Aí você vem aqui, ó. Eu comer mensagem, tá? Mensagem de boas-vindas aqui, tá? Você configura uma mensagem de boas-vindas, tá? Aí você vem aqui. Clica aqui. E pode ser... A melhor coisa que você faz, tá? Primeira mensagem é explicativa. Não coloque link. Você pode colocar só o botão do WhatsApp seu pessoal, tá? No caso. Mas não faça mais nada do que isso. Que, cara, fica antiprofissional e fica demonstrando que você só quer vender pra pessoa. Não é legal isso. Então, a primeira mensagem de boas-vindas, você pode colocar aqui. Olá. Tudo bom? Ó, esse aqui se dá espaço, ó. Você vem aqui nessa aspa aqui embaixo, tá vendo? Clica. Você vê aqui, ó. First Name. Clica. Clica de novo. Ele vai colocar o nome da pessoa automática aqui, tá? Então, não coloca aqui, seja bem-vinda, bem-vinda. Coloca, tipo assim, ó. Estou... Muito feliz Por você Ter Tomado Essa decisão De mudança Sempre coloco uma mensagem Uma mensagem de impacto de início, tá? Mudança Sempre coloco uma mensagem de início, tá? Aí você explica, tá? Dê um codinome pro seu robô. Eu gosto de chamar o meu de... Eu coloco assistente digital, tá? Então, eu coloco assim. É, você coloca aqui. É... Eu sou o Doug Assistente digital E estou aqui Para deixar Os conteúdos Prontos E Entregá-los Entregá-los De maneira Mais Rápida Então, você vai deixar isso Clicado Por isso que é um assistente digital Tá? Entregar De maneira mais rápida, tá? Para a pessoa entender Ah, legal Eles têm um assistente digital, né? Tipo Algo virtual Aí você pode vir aqui, ó ADD, botão Aí você vem aqui Adicionar botão Aí você coloca Contato No Whats O Zap Você que sabe O WhatsApp Às vezes não dá Para colocar tudo Ó, mas deu Contato no WhatsApp O WhatsApp, certo? Contato no WhatsApp Aí você vem aqui, ó Open Website Aqui você vai colocar A indivídua da URL Aí você vem aqui No Google Vem Gerador De Links WhatsApp Certo? Vai abrir essa primeira opção Igual a gente fez na outra aula Aqui você sempre tem que separar Os tipos de pessoa Para você saber De onde está vindo, tá? Esse link Ele é primordial Para isso Eu pelo menos Eu vejo ele assim Eu nunca coloco A frase De início lá Igual as outras Porque aí Eu não vou saber De onde está vindo Eu posso até especificar Aqui, ó Um exemplo, ó Aqui é meu número Eu posso especificar aqui Posso colocar Um lado De onde está vindo a pessoa Estou na sua lista Vip do Messenger Tá vendo? Aqui você já sabe de onde está vindo a pessoa Então toda vez que eu vou fazer esse link Tenho 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 dúvida Tá? Tenho dúvida Sobre o conteúdo Certo? Olá Douglas Estou na sua lista vip Do Messenger Tenho dúvida Aqui no caso Você pode colocar Olá Douglas Estou no seu grupo Do WhatsApp Olá Douglas Estou no seu canal do Youtube Então tudo isso aqui Se você tem Que especificar Olá Douglas Te encontrei no canal do Youtube Olá Douglas Te encontrei Na lista vip do Messenger Olá Douglas Te encontrei No grupo Exclusivo Do Facebook Olá Douglas Eu estou vindo Do seu artigo Tudo isso Você tem que especificar Para você saber Tá? De onde Está vindo mais pessoas E onde Você tem que aprimorar Tá? Isso é muito bom Para você saber De onde Está gerando E o lugar Que estiver mais fraco Você precisa tomar Uma atitude De estratégia de venda Para melhorar Aquele lugar Que está fraco Entendeu? E aí você vai pegar Aqui ó Aí vem aqui no Message Control C Control V Done Publish Aí que você faz Você pode Antes de publicar Como é que eu já sei Que está tudo certo Como eu sei Que aqui já está Praticamente tudo certo Então O que eu posso Fazer aqui Tornado Aí você vem aqui Previews Aqui Tá ligado? Você clica aqui Previews E o robô Ele vai te mandar Ó É que aqui Eu estou usando A conta de outra pessoa Mas é só um teste Só Então Aí você pode vir aqui Você vai mandar Para a pessoa Tá Você vai mandar Aqui para a pessoa Ó Ele vai aparecer aqui Ó Tá vendo que legal? Olá Aí ele fala O nome da pessoa Estou muito feliz Por você ter Tornado Essa decisão Mudança Eu sou o Doug Estendigital E estou para deixar Os conteúdos prontos E entregá-los De maneira Mais rápida Tá vendo que legal? Então está aqui Você já testa Tá? Testou isso aqui É que está funcionando Está validado Beleza? Fecha aqui Beleza Aqui você já fez Já configurou A mensagem De boas-vindas Certo? Agora Existem Uma questão Aqui Que você precisa Configurar Essa questão Aqui Essas duas palavras-chave Aqui É para quem quer Se inscrever E para quem quer Sair da sua lista Tá? Precisa ter opção Também Você não pode É Bloquear Isso dela Você não pode Deixar aqui Ela esteja Em seu total controle Então o que acontece? Você pode vir aqui Tirar Você pode colocar aqui Entrar Entrar Sempre escreve assim Está repetindo a mesma palavra Entrar Entrar Minúsculo Mais Você deixa assim Entrar Normal Porque as pessoas escrevem errado E com a primeira Entrar aqui O corretor Às vezes ele coloca Beleza? Aí você pode colocar Você pode colocar aqui Inscrito Vai se coloca Inscrito Minúsculo e mais Salvo aqui Clica salvar Beleza Você salvou aqui A palavra-chave Aí você vem aqui Parar Coloca aqui Parar 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 Para Para Beleza? Colocou aqui Para 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 Inscrever Se inscrever 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 Stop Stop Inscrever Parar 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 É Sair Sai 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 Você salva Está aqui Start Toe E tal E você Acrescentou esse Certo? Aí você vem aqui Clica na mensagem Tem mais ação aqui Clica aqui Você vai para a mensagem Aí você vem aqui Edit Flow E está aqui Está vendo? Está escrito aqui Vamos ver se dá para traduzir Aqui Então traduziu tudo Menos aqui Então aqui você pode Colocar o seguinte OBS Para sair Sempre use um gatilho mental Sempre use um gatilho mental De que a pessoa está perdendo Para sair Para sair da nossa Lista VIP E Voltar Para A Sua Antiga vida É Só Digitar Aí você coloca aqui Só digitar Stop Parar Você coloca aqui Stop Parar Você pode colocar aqui É só digitar As Palavras Você coloca Sair Você dá opção para a pessoa aqui Três tipos de opção Já está bom Beleza Colocou essa aqui Já está aqui Agora aqui Você coloca aqui Nossa Parabéns Você se inscreveu Porque ele vai estar lá A opção para a pessoa se inscrever Para ela ficar Marcada pelo robô Aí você coloca aqui Parabéns Por se inscrever Escrever Aí você pode colocar um emoji Bonitinho Tal Aí você coloca Parabéns se inscrever Na nossa Page Nossa page Nossa page Aí você pode colocar aqui As palminhas Aqui Você escolhe o emoji Desce um pouquinho Às vezes demora Depende da sua internet A minha Internet muito ruim Aqui Acaba Dando esses problemas Então Você pode usar aqui As palminhas Aí eu pode usar as palminhas Parabenizar a pessoa Então eu venho aqui Cadê a minha palminha Rapaz Tô cego Aqui eu botei a palminha Agora É Outro Nível 2020 É só nosso Beleza Aí você deixou Coloca aqui Publicar Deu verdinho Tá Geralmente Tá funcionando Tá Se você quiser testar Você vem aqui Em preview Pré-visualização Aí você vai ver Pré-visualização Mas aqui já tá Aí o que acontece Eles tem Aqui Você clica Nesse quadradinho Que é pra você ver Tá A estratégia Tá Aqui Aqui o Word Ele clica Sobre o script Parabéns por se inscrever Na nossa página Ele já gera aqui Tá Beleza Beleza Então vamos lá Aqui Automação Palavras chaves Aqui ó Cancelar a inscrição Isso aí Se inscreveu A ação Já foi configurada Esse Sufluxo Tem um rascunho Não publicado Lembre-se De que Os usuários Recebem apenas Conteúdos Dos fluxos Publicados Deixa eu ver O que aconteceu Aqui Deve estar Faltando Alguma coisa Pra ter ficado Em rascunho É Tá tudo certo Aqui né Deixa eu ver Aqui Se tem alguma Coisa Que tem Startup Script Entrar Ativado Escrever Sinobot Certo Sucesso Mensagem Bom Aparentemente Tá tudo normal Aqui Não tem nada de mais Depois a gente vai ver O que aconteceu Certo Primeira ação Foi Você vê aqui Cancelar a inscrição Tá Ele te dá Aqui ó Tem a primeira Sequência Aí tem essa Aqui ó Que eles enviam Aí vem aqui Essa aqui ó Edit Flow Tá Vamos lá Pra gente entender Aqui Essa aqui é Mensagem Tá E é Sucesso 1 Subscrito Clique em Botão Just Tip Start Certo Então é O seguinte Vamos Cancelar Aqui Coloquei Certo É Isso Aí Siga A Sua Vida Que você já dá Né Poxa Caramba Será que eu tomei Atitude certa Ela pode voltar A qualquer momento Só que você não fala Que ela vai voltar A qualquer momento Senão Vai ficar Tipo Uma palhaçada Né Você clica aqui É Entrar Eu não lembro Qual que foi A outra Que eu usei Cara Depois eu vou Ler lá Start Entrar Tá Start Entrar Pode clicar Aqui Escrever assim Entrar Minúsculo Também Minúsculo Não tem problema Nenhum Aí você coloca aqui Infelizmente A gente Estamos Com a Lista cheia Mas Você Pode Garantir Na Lista De Espera Caso Você Clicou Por Engano Beleza Ficou Aqui Não Dá Muita Enfase Não Infelizmente 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 Então Beleza Aí Que Parabéns É Isso Aí Você Não É Mais Inscrito Nessa Página Aí Você Não É Mais Você Não É Mais Inscrito Tá Nossa Página Aí Certo Certo Beleza Deixa Aqui Do jeitinho Então Certo É Isso Aí Siga Sua Vida Infelizmente A gente Estamos Com A Lista Cheia Mas Você Pode Garantir Na Lista De Espera Caso Você Clicou Por Engano Tá Sobre Script Ela Vai Clicar Que Start E Ela Vai Voltar Pra Lá Beleza Se Dá Publicar Aqui Que É Que Você Configurou Na Mensagem Aí Ele Vai Dar Aqui Por Exemplo Aí Você Coloca Assim Né Tipo Dá Entender Que Foi Nossa Nossa Nem Acredito Que Sorte É Pode Jogar Na Sorte A Sua Viu Pode Colocar Aqui Nossa Aí Usa Até A mãozinha Aqui Cadê Aquela Que Pessoal Use Pode Dizer Essa Aqui Nossa Que Sorte A Sua Viu Pode Jogar Na Mega Você Está Você Está De volta Parabéns Parabéns Muito Sucesso Fechou Só Isso Mesmo Para Configurar Isso Aqui Tá É Questão De Inscrição Tá É Inscrição E Sair Da Inscrição Tá Escrito E Não Escrito Tá Beleza A gente Configurou Isso Aí Agora A gente Vai Aqui Para Sequência Tá Aqui Já Tem Quatro Sequências Criadas Só Que Está Em Você Vai Arrum Mais Tá Aqui Vem Tá A Instrução Edit Flow Aqui Tem Tá É A Primeira Mensagem E Aqui Você Tem Que Deixar Mensagem Tá Se A Pessoa Quiser A Hora Que Ela Quiser Parar É Só Digitar Parar Quando Quiser Voltar Para A Sua Vida Antiga É Só Digitar Essas Palavras Só Digitar Essas Palavras Pronto Nem Dá Muita É É Também Tá Fechou Aí Você Pode Colocar Um Delay Aqui Ó Delay É Um Atraso Tá Pode Colocar Aqui Ó De Eu Vou Te Colocar Acima Dez Minutinha Que Dá Aí Fica Lá Tempinho Rolando Como Se Você Tivesse Aí Você Vem Aqui Ó No Meio Que Clica Sobe Ele Vai Ficar Entre As Duas Frases Tá Aí Você Coloca Aqui É É Show De Bola Agora É Uma Parceria Fantástica Aproveite Cada Conteúdo Estude E Reveja Sempre Que Puder Certo Primeira Mensagem É Essa Mensagem Básica Tá Explicando A pessoa Então Você Vem Aqui Na Sequência Você Pode Escolher Tá Aqui Ó Sequência Aí Você Pode Clicar Aqui Ó Eu Aconselho Vocês Tá Já Tá Aqui É Imediate Aí Tem Aqui Ó Após Dois Dias Eu Prefiro Deixar Após Um Dia Você Pode Escolher Aqui Enviar Entre O Horário A Noite Eu Conselho Você Enviar A Noite Tá E Sempre Avisar A Pessoa Lá Por Exemplo Aqui Ó Tá Das Oito Às Vinte Doze Tá Então Você Por Exemplo Então Aqui Você Avisa Aqui Aproveite Cada Conteúdo Estude Reveja Sempre Que Puder Vai Se Coloca Ah Fique Sempre Ligado Se Puder Das Aí Você Coloca Das Dezoito Às Vinte E Três Hora Que É Os Horários Que Man Mandamos Os Nossos Conteúdos Fazendo Isso Você Vai Deixar A Pessoa Alerta Então É Muito Mais Fácil A Pessoa Te Acompanhar Ela Saber Tá A Pessoa Já Vai Saber E Aí Você Vem Aqui Na Sequência De novo Volta Clica Aqui Você Clica Aqui Ó É Vai Das Oito Se Tira Você Arruma Aqui Deixa Das Dezoito Às Vinte E Três Hora Salva Salvo Legal Aí Você Aqui Aqui Você Faz A mesma Coisa Após Uma Hora Não Consegue Fazer Isso Tá Consegue Deixar Aqui Dia Dois Tá Depois De Uma Mensagem Anterior Dia 24 Hora Isso Deixar 24 Hora Coloca O Mesmo Esquema Aqui Das Dezoito Às Vinte Três Geralmente É o Horário Que o Pessoal Tá Acordado É o Horário Que Você Vai Mandar Aí Se Quiser Ser Mais Certeiro Você Pode Colocar Por De Manhã Você Sabe Depende Da Su Agência Tá Você Tem Que Descobrir Fazer Usar O Formal Do Google Para Pesquisar Que Horário Que As Pessoas Entram Aqui Dia Dois Após Dois Após Um Dia Após Três Dias Após Três Dias Entre Aí Você Altera Aqui Das Dezoito Às Vinte E Três Tá Das Dezoito Às Vinte Três Então Você Precisa Também Entender Esse Conceito Mais Mensagem Deixa Ver Tem Uma Vamos contar O dia Tá Esse Não Conta Então Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Tá Vamos deixar Sete Dias Aí Coloco Aqui Dia Quatro Quatro Dias Entre Galera São Processinhos Que Mas Mais Mas Cara Isso Aqui É O Que Faz As Pessoas Ficarem Ricas Faz As Pessoas Mudarem De Vida Faz As Pessoas Entendeu Disciplina Objetivo Cara É Tem Que Ter Paciência Calma Quando Você Já Ganha De Delegar Uma Pessoa Para Fazer Só Isso Para Você Tá Vai Ter Uma Pessoa Para Fazer Isso Aqui Para Você Quando Você Estiver Ganhando Bastante Grana Tá Quando Você Fazer Isso Aí Que Tive Bastante Grana Então Aqui Dia Cinco Colocar Dia Seis Enviar Entre As Dezoito Às Vinte e Três No Começo Galera Eu Tinha Um Sacrifice Para Fazer Isso Aqui Cara Porque Tipo Assim Eu Vi Os Resultados Depois Que Eu Vi Os Resultados Aí Me Deu Animo Agora Eu Faço De Bois Aqui Eu Posso Estar Morrendo De Sono Mas Eu Faço Porque Eu Sei Que 23 Certo E E Aí Galera Como Que A gente Vai Trabalhar Tá Então Como É Que A gente Trabalha Pelo menos Aqui Eu Vou Botar Aqui Funciona Muito Muito Mesmo Aqui Nós Temos Grupo No Facebook Você Pode Pegar Tudo Isso Aqui Também Direcionar Para Messenger Se Você Querer Grupo Youtube Grupo No Whatsapp Se Deixa O Link No Message Vai Ser Direcionado Para Onde Os Conteúdos Vem Automático Você Pode Fazer Isso Tá Bem Melhor Também Criar Seqüência De Conteúdos Criar Post Vídeos Imagens E Texto Dia Dois Criar Postagem Escrevar Objeção Do Cliente Vai Ter Que Correr Atrás Disso Para Saber Qual Que É Criar Postagem De Prova Social Criar Postagem Apresenta Da Oferta Criar Postagem Aqui Criar Postagem Apresenta De Oferta É Super Oferta Lá Super Promessa Que A 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 Mano É Possível Tá Então Você Sempre Faz Assim Deixar Três Conteúdos Uma Quebra De Objeção Você Coloca Três Conteúdos De Texto Vídeo Imagem Alternando Cada Dia Depois Uma Apresentação Do Produto Quebra De Objeção Prova Social Aí Deixa Sempre Intercalo Nesses Três Três Dias De Conteúdo Por Exemplo Três Dia Quatro Apresentação Mais Aí Vai Pro Dia Sete Aí Você Coloca Quebra De Objeção Depois Prova Social E Fica Apresentação Quebra De Objeção E Prova Social Entendeu Dúvidas Vai Trabalhando Nessa Linha Que Vai Dar Certo Tá Fazendo Com Descobregar Simplesmente Aqui Ó Selecionar Fazer Tipo As primeiras Eu aconselho Que você nem Tipo Colocassem Tantra Coisa Entendeu Desculpa Galera Então Aqui Já É De Madrugada Então O que Eu Te Aconselho Tá Um Exemplo Mandar A Imagem Opa Opa Dá espaço Coloca o nome Da pessoa Primeiro nome Opa Agora Vamos Começar A Brincar De Verdade O que Tá Você pode Também Ir Lá No Elite Financeira Você Pode Ir Lá No Elite Financeira E Pegar Aqui Um título Pessoal Vivo E Colocar Aqui Tá Baseado No Tema Sempre Tá Estude O tema Que Você Vai O tema Que Você Vai Usar No Dia Beleza Publicou Aqui Eu Coloquei Primeiro Dia Imagem Certo Voltar Aqui Na Sequência Aí Eu Venho Aqui Ativo Ó Vou Colocar Aqui Ó Na Imagem Ó Ó Você Coloca Dia 1 Imagem Com Texto Tá Deixa Bem Especifiquinho Pra Ficar Bem Bonitinho Aí Você Vem Ó Dia Imagem Com Texto Aí Você Vem Dia 2 Vídeo De Conteúdo Certo Vídeo De Conteúdo Edit Flow Aí Você Vem Aqui Apaga Você Pode Vim Aqui A Vídeo Cara E Eu Nem Acredito Cara Que Isso Aqui É Gratuito Cara Eles Não Cobram Por Isso Velho Sinceramente Eu Fico Assim Impressionado Cara Esse O Poder Do Valor Cara Porque Essa Ferramenta É Muito Boa Muito Boa Se Eu Não Me Engano Acho Que Você Até Mil Inscritos Até 100 Não Sei Só Que Cara Você Tendo 100 Pessoas No Minachete Que Recebendo Seu Conteúdo Você Vai Tá Fazendo No Minim De 15 A 25 Vendas Entendeu Por mês Então Com Essas 15 20 Vendas Você Pode Pagar O Plano Pro E Aí Fio Não Tem Mais Fim Não Não Tem Limite Não Aí O Céu É Limite Deixa Eu Ver Aqui Se Eu Tenho Algum Video Rapidinho Bem Levezinho Pra Passar Aqui Bem Fraquinho Vai Vou Usar Esse Aqui Bem Fraquinho Que Carrega Mais Rápido Então Você Vai Deixar Aqui Aí Você Coloca E Aí Belezinha Sempre Bom Você Colocar O Nome Da Pessoa Pra Entender Que Você Sabe Quem É Ela Eu Acho Muito Legal Isso Aí Assista Esse Vídeo Abaixo Que Está Show Demais Beleza Assiste Vídeo Abaixo Que Tá Show Demais Absurdo E Aqui Galera Vai Depender Da Vai Depender Da Sua Net Mesmo Tem O Que Fazer Espera Carregar O Vídeo Depois Que Carregar Você Vai Lá E Publica Depois Você Ou Faz Antes Da Pre Viralização Pra Saber Se Tá Tudo Certinho Seu Contexto Aí Então A gente Espera Carregar E Você Pode Trabalhar Também É Uma Conversa Mais Pessoas Viva Que Eu Vou Mostrar Como É Que Que Você Vai Dando Aqueles Delay Vai Ficar Aparecendo Com Uma Pessoa Real Conversando Com Você Então Por Exemplo Você Vai Lá E Joga Um Gatilho Mental Quando Você Fazer Alguma Oferta Quando Você Quiser E Você Deixa Opção É Falar No WhatsApp Falar Com Assistente Humano Você Sempre Deixa Aqui Tá Falar Com Uma Pessoa Real Quando A Pessoa Clica Falar Com Pessoa Real É Porque Ela Já Tá Propensa A Comprar Rapaz Demorando Esse Víde Em Nossa Agora Foi Beleza Ele Fica Assim Mas Geralmente Ele Vai Aparecer O Vídeo Lá Tá Depois A 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 Ele Carrega Assim MP4 É Bom Subir MP4 Tá O Vídeo E Depois Ele Aparece Lá Para A Pessoa O Vídeo Beleza Aí Beleza Você Fez Aqui A Sequência Aqui Dia Dois Vídeo Conteúdo Você Vem Aqui Ativa Isso Aqui Ó A 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 Tá Aí Você Pode Pegar Aqui Ó Peraí Cadê Vão Arrumar Aqui Ó Dia 3 Texto De Conversa No Caso Aí Você Pode Ir Aqui Edit Flow Você Pode Fazer Também Daquele jeito Aí Você Pega Lá Um Exemplo Vai Lá Na Elite Financeira E Usa Um Gatilho Mental Já Já Se Imaginou Mas Pode Contar Uma História Contar Um Pouco Da Já Se Imaginou Criando Conteúdos Todos Os Dias Entendeu Você Mandou Aí Você Vem Aqui Com Delay Clica Nele Ele Vai Abrir Aqui Ela Vai Ficar Mostrando Digitando Durante O Atraso Muito Show Eu Não Sei Se Acho Que O Máximo É 60 Minutos Cara Delay De 59 Aqui Tá Marcando Digitando 3 Segundo Entendi Não Mas Tudo Bem Aqui Tá Marcando Delay Aí Você Vem Aqui Tipo Vai Dar Um Minuto Pode Ser Que A Pessoa Responda Na Reparei Um Conteúdo Exclusivo No Grupo Do Whatsapp Se Quer Saber Melhor Clica Nesse Botão Abaixo Aí Você Coloca Escrito Grupo No Whats Grupo No Whats Pode Deixar Também No Caso Se Não Cober Tudo Beleza Aí Vem Aqui Tá Adiciona Botão Coloca Grupo No Whats Grupo No Whats Nós Pode Deixar Aqui Um Grupo No Whats Up Certo Vai Se Vem Aqui Clica Nele Aqui Endereço Website Se Vem Aqui Lembra Que a gente Tinha criado O grupo Deixa eu Escrever Abre Abre Aqui Abre Lembra Aqui Ó Lembra Que Já Feito Grupo Eu Vem Aqui Dados Desço Aqui E Clica Copiar Link Convidar Ó Clica Aqui Dados Desço Convidar Copiar Link Certo Vem Aqui Digito Certo Aí Eu Vem Aqui Coloca Aqui É Contato No Whatsapp Tá Você Pode Fazer Isso Também Contato No Whatsapp Beleza Tá Aqui Vai Lá Faz O Mesmo Esquema Que A Copia Tudo Isso Tá Deixa Eu Só Falar Uma Coisa Pra Vocês Aqui Tudo Isso Tem Que Vem Aqui Conta Aqui Nesses Links Você Tem Que Vem Aqui Ó Ó Conte Do Message Sempre Separe Por Rede Social Ou Por Estratégia De Venda Que Está Fazendo Ó Se Digita Contato No Whatsapp Certo Deixa Sempre Certinho Se Não Vai Se Perder Linda Vai Fazendo Os Links Também Deixa Aqui Links Dos Conteúdos No Messenger Para O Robô Deixando Separadinho Tá Aqui Clica Salvar Deixa Ver Se Tem Mais Algum É Tem O Grupo Né Você Vem Aqui Grupo Do WhatsApp Certo Beleza Aí Você Vem Aqui Copia Cola Aqui Na Sequência Feito Certo Aí Dá O Delay Coloca 60 Segundos Não Pode Ser Último Elemento Ah Tá Aí Você Coloca Aqui Coloca O Texto Deixa Ele Aqui Beleza Colocou 100 Segundos Aí Você Vem Aqui Se Você Quer Falar Com Uma Pessoa Real É Só Falar Quero Falar Digitar Pessoa Real Pronto Deixa Isso Aqui Fechou Você Já Deixou Bem Claro Pra Pessoa Tá Legal Né E Aí Tem Uma Coisa Que Eu Uso Pra Ficar Um Pouquinho Mais Nítido Eu Uso Aqui Eu Baixo Esse Programa Tá Audacity Eu Baixo Esse Programa Aqui Tá Audacity E Aqui Eu Posso Fazer Gravações Tá Isso Aqui É Assim Se Acha Qualquer Vários Tutoriais No Youtube Ensinando Beleza Aí Você Vai Lá Cria Audacity Baixa E Us Microfone Você Vai Lá Baixa PMP3 Baixou PMP3 Você Vem Aqui Ó É Bom Você Ficar Uma Coisa Mais Pessoal Né Os Audios Gera Uma Conectividade Mais Pessoal Com A Pessoa Então Você Pode Vim Aqui É Deixa Eu Ver Aqui Se Eu Acho Enviar Enviar Mensagem Vem Vem Para Os Facos Do fluxo Atual Certo LVD Esse vem Aqui Ouça O Meu Áudio Sobre Tudo O Que Eu Aprendi Nesses Últimos Dias Tá Aí Você Coloca Aqui Dá Esse Gatilho É Muito Importante Tá É Muito Importante Muito Importante Que Você Ouça Até O Final Quando Você Fala Isso Vem Aciona O gatilho Na Cabeça Da Pessoa Para Ela É A Cena Na Cabeça Dela Que Ela Precisa Ver Até O Final Assistir Até O Final Acho Que Aqui Não Tem Não Vai Ter Não Acho Que Áudio Aqui Também Não Vai Ter Aí Você Pode Fazer Você Pode Vim Aqui Tá Dar Uma Outra Dica Para Você Deixa Ver Se Está Gravando Isso Aqui Está Gravando Caramba Uma Hora De Conteúdo Meu Já Show De Bola Conselho Que Eu Dou Tá Tenha Dois Dois Chips Tá Um Celular Que Aceite Dois Chip E Que Você Faz Você Pode Vim Aqui Clicar Tá É Um Exemplo Vou Vim Aqui Eu Falo Fala Pessoal Beleza Douglas Reis E O Que Eu Aprendi Nessa Semana Foi Que Cara A A Gente Temos Que Focar De Verdade Focar Para Valer Para Poder Gerar Vendas Tá E O Focar Que Eu Falo É No Produto Físico Da Pessoa Tá No Produto Digital Sempre Prezando Uma Super Promessa Galera Fiz Isso Aqui Só Mostrar Para Vocês Tá Aí Beleza Tá Aqui Tá O Vídeo Aí Eu Vou Baixar Eu Criei Um Audio Aqui Tá Posso Fazer Isso Mandando Para Meu Próprio Perfil Criando Audio Aqui Aí Eu Venho Clico Aqui Vou Em Download Ó Digito Whatsapp Vai Ficar Levinho 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 E Voilá Tá Aqui O Áudio Entendeu Eu Falando Com a Pessoa Eu Conselho Vocês Comprar Um Headphone Para Ficar Melhor E Tentar Fazer Esses Vídeos Esses Áudios Na Madrugada Que Fica Melhor Fez E Manda Para Pessoa Vai Ficar Carregadíssimo Carregadíssimo Show De Bola E Aí Se Dá Publicar Tá Beleza Galera Essas São Quatro Sequências Que Você Pode Começar Criou Essas Quatro Sequências Deixa eu Ver Aqui Eu Só Não Coloquei Aqui Tem Que Colocar Aqui Ó Dia Quarto Áudio De Conteúdo Coloca Áudio De Conteúdo Beleza Galera Então O que Acontece Aqui Ó Dia Um Dia Dois Dia Três Dia Quatro Certo Aqui Eu Vou Colocar Uma Quebra De Objeção Aí Vai Ter Mais Esses Três De Conteúdo Aí Eu Crio O Próximo Com É A Apresentação Do Produto Depois Crio Mais Três E Depois Coloco Prova Social E Vou Alterando Isso Cara Sempre Três Conteúdos Gratuitos Quebra De Objeção Três Conteúdos E Aí Eu Faço Super Oferta Entendeu E Aqui Cara Aqui Você Pode Aferta Quantos Produtos Você Quiser Desde Que Seja Relacionado Se Anish Cara Entendeu Você Pode Ofertando Você Pode Começar Do Mais Caro E Descendo Até O Mais Barato Você Pode Começar Pelo Mais O Produto Mais Baixo No Primeiro Mês No Segundo Mês O Produto Médio No Outro Mês O Produto Maior E Vai Indo E Aí Você Volta De Novo Básico Médio Maior Até E Melhorando As Estratégias De Vendas Beleza Galera Cara Ficou Show Essa Aula Espero Que Vocês Tenham Gostado Mais De Uma Hora Para Vocês De Conteúdo Beleza Explorem Tá E Aqui Também Tem Deixa Eu Só Finalizar Aqui Falar Para Vocês Aqui Ficou O Botão Da Página De Vendas Aqui No Caso Tá Ficou Direto Tá Ficou Direto Aqui Ó E Aí A Pessoa Clica No Botão Ela É Direcionada Direto Para Message Tá E Aí Era Só Ela Clicar Aqui Pum O Robô Pega Ela Beleza Ela Fica Marcada Pelo Robô Certo E Aí Você Pode Vim Também Na Página Deixar O Botão De Compra Normal Saber Que A Pessoa Sabe Que Você Está Vendendo Um Produto Também É Bom Você Vende Muito De Cara E Depois Você Vende Mais Dá Para Essas Duas Estratégia Lá Você Deixa O E Se Você Fala Coloca Tem Uma Ótima Notícia Para Você Eu Abri Uma Lista VIP De Conteúdos Brutais De Vendas Pelo Messenger Aí Beleza Colocou Aqui Você Vem Deixa Bem Destacadão Ferto Aqui Ó Beleza Aqui Sempre Entregar Algo Diferente Algo Diferente Aqui Para Ficar Legal Aí Você Vem Publica Certinho Você Pode Vim Aqui Também Se Não Quiser Você Pode Vim Aqui No Google Botões Messenger P PNG Certo Botões Messenger PNG Você Vem Aqui Aqui Ó Quero Ser Avisado Quero Receber Pelo Message Agora Você Clica Aqui Vem Guardar Você Guarda Tá Aí Você Vem Aqui Deixa Eu Ver Vem Na Página De Venda Desce Lá Cadê Botão Aqui Escolhe Botão Aqui Aumenta Um Pouquinho Botão Pá Vai Ficar Da Hora Ajeito Botão Prontinho Aqui Ó Opa Sem Querer Aqui Certo Coloca O Botão Aqui Centraliza Ele Aí Você Vem Aqui Clica Aqui Link Aí Você Pode Vem Aqui No Manichat Clicar Aqui Ó Clica Sempre Aqui No Manichat Ele Vai Abrir Aqui O Início E Você Copia Tá Copia Aqui Esse Código Control C Control V Clica Em Aplicar E Aí Você Publica Você Vai Ter Tá São Dois Tipos De Estratégia Pra Você Poder Entender Aqui Tá Que Eu Vou Falar Você Pode Entregar Aqui Um Vídeo De Vendas Ou Entregar Um Conteudo De Valor Pra Já Mostrar Pessoa Que Cara Você Não Tá De Brincadeira Você Vai Entregar Mesmo Conteudo De Valor Aí Você Deixa O Botão Aqui Pra Pessoa Comprar E Se Caso Ela Não Comprar Algumas Comprar Outras Não Aí Você Coloca Deixa Aqui Bem Claro Aqui Na Frente Mais Abaixo Temos Conteúdos Gratuitos Só Acessar Pelo Message Aí A pessoa Vai Estar Guiada Aqui Quando Ela Chegar Aqui Quando Ela Chegar Aqui Não Sei Eu Abri Uma Lista De Uma Lista VIP De Conteúdos Brutais De Vendas Pelo Messenger Olha Que Show Aí Você Clica Quero Receber Aí Vai Aí Naquela Página Você Tem Duas Estratégias Que Eu Ensinei Você Tem Estratégia De Fazer Uma Página Específica Para Capturar As Pessoas Com Messenger Vender Lá E Você Pode Fazer Uma Página De Venda Lá Você Vender Todos Os Dias Beleza Galera Espero Que Você Tenha Gostado Desse Vídeo Porque Ficou Show Valeu Um Grande Abraço Até A Próxima